O governador José Ivo Sartori prestigiou a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto, em sessão solene no plenário 20 de setembro. É uma passagem normal de poder, do poder legislativo. Afinal, o poder legislativo é a representação mais ampla da nossa sociedade gaúcha sob o ponto de vista político. Quanto à relação e à harmonia entre os poderes, deve ser uma questão natural e propícia. O presidente Edgar Preto, eleito junto com a nova mesa diretora da Assembleia, permanece no cargo até 2018. Agora eu passo a ser o chefe de um poder. Sei da minha tarefa e da minha responsabilidade de aqui representar os 55 deputados. Respeitar a pluralidade desta casa e do nosso Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto